Não me diga, você tem medo de alturas? Não tá me parecendo muito seguro, Timão. A gente não vai conseguir. Não diga bobagem. É perfeitamente segura. Eles sempre mandam gente pra inspecionar essas coisas, sabia? E você exprimir? Nossa, mais que vista! Estamos em apuros. Corria! E o Timão? Cadê o Timão? Vamos lá. E traz o ursinho de pelúcia. Que beleza. Uma muralha. Por que uma pessoa, em seu juízo perfeito, faria uma muralha aqui? Vai ver, foi construída pelo grande imperador Xi Huangqi, da dinastia Xi, há mais de dois mil anos, já para se proteger contra a invasão dos bárbaros nômades. Para com essa conversa fiada, Pumba. Eu tô pensando. Nunca vamos passar por cima. Não por cima, Pumba. Por baixo dela. Ah, por baixo. Antes de continuar, posso fazer umas perguntas pessoais? Tem algum medo de túneis? Medo de escuro? Alguma alergia à terra? Alguma versão a minhocas, aranhas, castores, topeiras, marmotas, coelhos, cobras, corredores de seguros, besouros, baratas ou qualquer variedade de animais cavucadores ou larvas subterrâneas? Tá legal. Dá todo mundo mergulhar. Mas Timão! O que é agora? Eu não caibo aí dentro. Tem razão. A gente manda o ursinho primeiro. Vou precisar de ajuda aqui. Pumba? Pumba! Onde você está? Atuna batata! Atuna batata! Atuna batata! Atuna batata! Atuna batata! Atuna batata! Nenhuma recompensa vale o sacrifício? Ei! Olha! Alguém deixou uma maleta aqui bem no meio do nada! Mas essa não é... Ei! Essa é a nossa maleta! Sabe o que significa? Que voltamos a estaca zero? Que voltamos a estaca zero! Pobre amiguinho! A gente nunca vai achar os pais deles! Bom, talvez seja melhor desse jeito. Porque que espécie de pais perderiam seu filhote sem mais nem menos? Ô Timão! Eu digo que espécie, Pumba! Pais desleixados! Desleixados! Idiotas! Imaturos! Negligentes! Desmiolados! Levianos! De quanto você acha que vai ser a recompensa? De 500? De 1 milha? De 10 milhas? Eu acho que já recebemos! Hã? Tem razão, Pumba! A virtude é a nossa recompensa! Vamos embora! Vamos deixar a família feliz a sol! Olha, Timão! São três gêmeos! Parecem tão tristinhos! Estão perdidos! Temos que ajudar a achar os pais deles! O que acha? Pumba! Eu acho que nós vamos ficar... Ricos!